Sábado você já sabe, tem próxima parada. Mas desta vez a gente não vai te contar qual que é o bairro não. Tem que assistir pra conferir. Mas olha, pra você não ficar curioso, a gente dá umas dicas. Seu Prozel, eu sou o pior aluno que o senhor já teve? Não, não. Não vai aprender, viu? Você vai aprender. Tem alguma chance de eu conseguir? Tem, tem, tem. Parmesão vai sobre... Essa é a parte aqui. É, parmesão vai sobre o lanche. E também sobre a batata. Não dá pra perder, é neste sábado, ao meio-dia.